Pra me ouvir, dá pra me ver direito, eu vim pro shopping pra procurar trabalho, porque eu estou naquela busca incessante de trabalho e eu queria dividir como foi com vocês, sério, foi muito hilário, porque eu entrava nas lojas e as pessoas ficavam me olhando por conta dos piercings e por conta do corte de cabelo, como se eu fosse um alien, tá ligado? Tipo, eu me senti muito, muito, muito estranhosa mesmo, de verdade, e deve ter gente me olhando Eu vou fingir que eu tô cantando, porque eu tô de fone, e sério, foi muito, muito vergonhoso, assim E onde tinha gente bonita entrando, eu nem entrava, porque, poxa vida, né, autoestima lá embaixo Então eu fui naquelas lojas, naqueles locais mais simples, assim, tipo, loja de brinquedo, loja de roupa mais popular Pra ver se eu realmente consigo, eu peguei 20 currículos, são 20 currículos que eu beijei e abençoei Tipo, só eu não passei a água benta porque molha, de verdade E o que mais que eu queria contar pra vocês? Numa das lojas que eu entrei, era uma agência de viagens, assim, e tinha um pinguim na porta dançando E ele me fez dançar com ele pra poder largar o currículo Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida, talvez, fazendo vídeo pro YouTube Porque as pessoas criticam isso, mas só talvez, acho que a dança foi pior E o que mais? Deve ter alguém me olhando, cara, eu odeio que me olhem Mas a luz do shopping é muito melhor do que a da minha casa, né? Vocês tem que concordar, e o fundo também, tipo, é bem que isso passou Só que eu tô de terninho, dá pra ver que eu tô gatinha, que eu tô arrumada E eu acho que é isso, vocês sabem que a minha área não é vendas, não é caixa Eu sou da engenharia civil, eu sou da construção civil Então, como as coisas estão escassas, eu tô apelando porque eu realmente preciso de um emprego E é isso, gente, queria dividir um pouquinho com vocês Se vocês souberem de alguma vaga, me avise E a gente vai trocando currículo aí, vai fazendo figurinha repetida, sei lá Vai jogando bapho, não sei, qualquer coisa que dê dinheiro Que faça com que a gente tenha uma renda e a gente consiga se sustentar E é isso, beijo, fiquem bem Esse foi só um vlog de Crônicas da Cortez Beijo Tchau